Sim, também. Adores este mapa. Também é um dos meus preferidos. Vai dedoc outra vez, mas não me mates. É para matá-los em uniques. Oh meu, aquela vez vi que eu estava em choque. Mas eu ali também joguei mal, sabes porquê? Porque eu enrei a C4. Alô? 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 Aplausos 5 segundos Op-4 is located a bomb, get ready to engage Prime, keep an eye on score Come on, help Doorway secure Let them come I'm reloading Blank C-4 Station at the point Station at the point One is trudging And you're pulls One friendly operator remaining. One op four remaining. Down to 15 seconds. 10 seconds left. Five seconds to go. Time limit reached. 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 20 seconds left. A CIDADE NO BRASIL Estação de curta. Ei, meu irmão, pode me deixar sair? Show me Obrigado Hello 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 There's four people in here, this is crazy Everyone's in the same room They're all on me They're all on me Holding back Ooh O que você disse? I said I locked him in. Ah ok. I need to locate a bomb. 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 I need to locate a bomb.